Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de análise do canal do Block Trends. É essa segunda-feira onde a gente tenta entender um pouco o movimento do preço do Bitcoin, principalmente agora que o Bitcoin está subindo para mais de 72.500, acabou de cruzar aqui os 72.500. Pelo menos no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, cerca de mais ou menos meio dia e meia aí no horário de Brasília. Para quem estiver vendo esse vídeo depois, pode ser que o preço já tenha recuado um pouco ou tenha continuado a sua supernada de alta que começou agora nessa madrugada, inclusive é exatamente sobre isso que a gente vai tentar discutir hoje, entender quais foram os principais motivos para essa subida repentina que a gente teve essa madrugada no preço do Bitcoin e também tentar entender quais são as perspectivas futuras aí nas próximas horas, nos próximos dias com base no fluxo de capital que está ocorrendo no mercado atualmente. Então fica aí até o final que vai te dar uma luz sobre como se posicionar provavelmente aqui nas próximas horas e nos próximos dias também. Antes de falar sobre os gráficos e mostrar o que eu tinha para falar sobre hoje, dois avisos que eu tenho para dar. O primeiro é, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal do Bloco Trends, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para continuar acompanhando esses materiais que a gente publica aqui semanalmente. Isso é bastante importante para que o Bloco Trends continue crescendo, então boa parte do pessoal que nos assiste ainda não é inscrito, então já aproveita, clica no botão antes de se inscrever para continuar acompanhando esses materiais que nós estamos publicando aqui. E se você já é trader, já é um negociador, já está investindo em Bitcoin e criptoativos e quer buscar uma plataforma completa de negociação que tenha várias funcionalidades e que seja simples de utilizar, utilize a plataforma da Bybit que está aqui no link da descrição também, é a plataforma que nós utilizamos e também se você utilizar esse link vai estar nos ajudando aqui no canal também. Eu tenho mais um aviso, esse aviso é bastante importante, mas eu não vou falar agora, eu queria trazer algumas perspectivas de preço primeiro e depois a gente vai para aquilo que eu queria trazer para vocês, que é de fato um grande anúncio, talvez o maior anúncio que a gente já fez agora esse ano e talvez o maior anúncio que o Bloco Trends já fez também até o momento, mas segura aí, fica aí até o final, vamos falar sobre o preço e vamos depois saber o que o Bloco Trends está trazendo para você e eu tenho certeza que isso vai te interessar bastante. Mas sem mais delongas, eu já queria trazer aqui um dos principais dados que eu vi hoje e isso diz respeito aos dados que saíram até o final da sexta-feira passada, da semana passada sobre o fluxo de capital que entrou em fundos de criptoativos globais. A gente acabou de atingir a máxima histórica, mas um recorde de fluxo de capital positivo em fundos de criptoativos. Ao todo, na semana passada, entraram 2,7 bilhões de dólares em criptoativos. Entraram nesse mercado 2,7 bilhões de dólares somente através dos veículos regulados. Então, aqui eu estou falando de fundos de investimento, tanto os ETFs, spot, tanto os ETFs que estão sendo negociados recentemente. Hoje fazemos dois meses desses ETFs, mas também quanto os outros ETFs, os outros produtos de investimento que já existiam, que também rastreavam o preço do mercado futuro de Bitcoin e de outros criptoativos. O principal vencedor nessa absorção de capital, obviamente, tem sido o Bitcoin. Então, a gente viu aí uma entrada de capital na semana passada. A maior entrada de capital até agora, pelo menos o que eu tenho rastreado, é de 2,6 bilhões de dólares que entrou aí nessa semana. Então, esse já nos dá um norte aqui sobre como está sendo o interesse institucional em Bitcoin. Por mais que a gente tenha visto também interesse institucional em outros ativos, como Ethereum e Solana, a gente tem visto que o Bitcoin segue sendo o líder em termos de captação e em termos de volume. Principalmente porque, obviamente, a gente agora tem mais veículos de investimento em Bitcoin ao que a gente não tinha tanto antes. E todos os outros produtos eram baseados no mercado futuro, ou seja, só rastreavam o preço do Bitcoin e não tinham o ativo em sua posse. Essa dinâmica agora que nós temos visto de ter um produto de investimento de Bitcoin no mercado spot é o que está alterando a estrutura de mercado, é o que está, inclusive, alterando a estrutura do ciclo do Bitcoin. A gente já cobriu na semana passada que o preço do Bitcoin estava ali fazendo uma máxima histórica antes do halving, algo que nunca tinha ocorrido antes e que ocorreu agora, que continua ocorrendo, já que a gente continua fazendo novas máximas históricas do preço do Bitcoin. Obviamente, a máxima histórica remete ao período de descoberta de preços e significa que a gente entra dentro de um terreno inexplorado ainda. Significa que o preço do Bitcoin entra dentro de um patamar de preço ao qual nós não temos registro histórico sobre aquele tipo de negociação. Por quê? Porque nós ainda não estivemos lá. Então, todas as vezes que o preço do Bitcoin entra em descobertas de preço, entra em terrenos que ainda não foram negociadas, a gente tem uma série de novos fatores para serem analisados. É por isso que durante esses períodos de entrada na máxima histórica e renovação da máxima histórica, nós temos algumas dinâmicas de mercado que vão se alterando e vão tornando mais difícil ainda a compreensão do mercado. Essa dificuldade de compreensão do mercado vem principalmente por conta da institucionalização que nós temos visto atualmente. Isso significa que grandes players do mercado, grandes investidores, fundos de investimento, empresas no geral, eles estão agora entrando e estão se expondo no mercado de forma muito mais profissional. Aquele investidor tradicional, aquele investidor comum, que tentava acompanhar o preço do Bitcoin, olhando exclusivamente a ação do preço, exclusivamente o gráfico de preço, ele acaba ficando obsoleto nesse cenário onde a profissionalização do mercado acaba atingindo todos os setores aqui, todas as áreas dentro do mercado do Bitcoin. Isso aí acarreta também no aumento da lucratividade no mercado. Isso faz com que nós atingimos o 100% de lucratividade, obviamente. E aqui eu digo 100% de lucratividade porque a partir do momento que o preço do Bitcoin atinge a uma nova máxima histórica, ele acaba fazendo com que todos os investidores, todos os endereços que estão na rede Bitcoin estejam em lucro. É exatamente isso que eu estou mostrando para vocês nesse gráfico aqui, tá? Esse gráfico mostra o percentual de oferta em lucro e a gente vê que todas as vezes que o preço do Bitcoin atinge máxima histórica, ele acaba indo para o 100% de lucratividade. Significa que todos os holders, todos os investidores de Bitcoin que compraram Bitcoin em algum determinado momento, eles estão em lucro porque nós estamos no maior valor da história, tá? Isso também é um delineador muito significativo da estrutura de mercado, tá? Por quê? Porque a lucratividade, ela nos dá aqui os momentos que estão em bull market, tá? Então, quando a gente atinge os preços, atinge os níveis de lucratividade de 100%, o próximo de 100%, diz que a gente está no estágio mais avançado do ciclo de mercado de alta, tá? Todas as vezes que nós estivemos percorrendo aqui dentro desse período de 99%, 98%, 100% de lucratividade, é aqueles momentos onde a gente está no estágio mais avançado do ciclo de alta, no estágio mais eufórico do ciclo de alta, tá? A mesma coisa acontece nos momentos opostos, tá? Então, durante os momentos onde o preço do Bitcoin está negociando aqui com um nível de lucratividade muito baixo, geralmente abaixo de 50%, ou seja, mais da metade das pessoas que existem no mercado do Bitcoin estão em prejuízo, estão aqui nesse caso com o custo acima do preço atual, a gente está muito abaixo no que diz respeito ao ciclo de mercado de baixa. Como a gente já vê atualmente, nós já saímos desse estágio de final de ciclo, dessa mudança de paradigma no que diz respeito ao ciclo do Bitcoin, já há um bom tempo, nós saímos em novembro de 2022, e desde então a gente vem ensaiando um bull market, que é o que a gente está atualmente, nós já estamos em bull market há um bom tempo, na verdade, e agora nós atingimos o estágio mais avançado do ciclo de alta do Bitcoin, tá? Isso não significa que agora a gente vai atingir um topo, isso não significa que agora o ciclo vai se encerrar nesse momento, tá? Não é isso que eu quero dizer, principalmente porque nós estamos vendo um fluxo de capital bastante significativo, e é isso que está fazendo com que o preço do Bitcoin continue subindo. Por quê? Porque grandes players, grandes investidores estão alocando capital em momentos oportunos, fazendo essa precificação se retroalimentar e trazendo mais capital também, tá? Uma dessas coisas que aconteceu foi justamente as baleias agora que compraram na Bitfinex, hoje, tá? Compraram nessa madrugada, fizeram um volume de negociação em torno de 110 milhões de dólares durante 6 horas, tá? Então dentro de um intervalo de 6 horas, elas fizeram aí um volume de compra de aproximadamente 110 milhões de dólares, e foi esse volume de compra que fez com que o preço do Bitcoin atingisse uma máxima histórica, tá? E agora eu queria dar uma pausa aqui nesse anúncio, justamente porque caso você esteja observando aqui a minha tela, você vai estar vendo aqui uma publicação e talvez não tenha entendido onde é que é essa publicação, tá? Então eu vou voltar aqui um pouco para vocês, e aqui o que eu estou mostrando é o feed do Block Trends Pro, tá? E agora você vai se perguntar, Cauê, o que é isso? O que é o feed do Block Trends Pro? Bom, esse é o anúncio que eu queria trazer para vocês, era justamente isso que eu queria falar, e agora eu queria a sua atenção para que a gente falasse rapidamente sobre o que a gente está lançando agora no Block Trends, tá? A partir de hoje, o Block Trends, ele está entrando em uma nova fase, ele está se solidificando no mercado como uma edtech, como uma empresa focada em educação, e é justamente isso que a gente vem fornecer para você. A partir de agora, o Block Trends, ele se estrutura como uma empresa educacional por completo, e nós temos uma área completa para assinantes, que tem cursos, que vai ter relatórios, que terão sinais de mercado, que terão análises de mercado diárias, que terão lives mensais, que terão conteúdos exclusivos, e os meus indicadores exclusivos on-chain, para vocês acompanharem a evolução do ciclo de mercado também, então todos os meus relatórios, todos os meus conteúdos, os meus indicadores privados, e além disso, uma série de cursos para vocês começarem a aprender sobre o Bitcoin. e sobre criptoativos no geral. Eu já tenho vários cursos lá, já tenho cursos sobre a introdução ao Bitcoin, já tenho cursos sobre Ordinance, então já tenho vários cursos lá dentro da plataforma também, e eu convido vocês a irem lá na plataforma blocktrends.app, blocktrends.app, e conhecer a nova plataforma do Block Trends, tá? Essa nova plataforma tem uma infinidade de novas funcionalidades, de novas features, de novos conteúdos, de novos materiais, bastante coisa para vocês explorarem dentro da plataforma, e nós temos também os planos lá, todos delineados. Vai estar aqui no primeiro link da descrição, blocktrends.app, vocês podem entrar lá, mexer um pouco na plataforma, e conhecer os planos que estão disponíveis, e obviamente no plano pró aqui do Block Trends, você vai ter acesso a tudo isso que eu falei, e muito mais coisas que estão sendo construídas diariamente, tá? Então, não perde tempo, clica aqui no link que está na descrição, ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela para vocês, e conheçam já a plataforma PRO, a plataforma do Block Trends, é a nova era aqui do Block Trends, com uma infinidade, uma grande quantidade de material, conteúdos, cursos, e bastante coisa, para vocês continuarem acompanhando o mercado, e não perderem nenhum tipo de evolução que estiver acontecendo, tá? Agora eu queria voltar rapidamente aqui sobre o que eu estava falando, e obviamente isso foi a última análise que eu publiquei agora pela manhã para os assinantes do Block Trends PRO, porque esse volume de capital que entrou na BitPhoenix, tá? Então eu estou mostrando aqui o CVD, que é o volume, é o delta do volume, mostra a predominância de volume de compra e venda, foi justamente na BitPhoenix que iniciou esse movimento de alta, e se vocês repararem aqui, a última vez que nós tivemos um movimento de compra significativo dentro do livro de oferta da BitPhoenix, foi em 26 de fevereiro desse ano, tá? Então já faz em algumas semanas, desde que teve esse volume intenso de capital aqui, e justamente esse volume de capital foi o que fez o preço do Bitcoin sair dos 51 mil dólares e ir até os 68 mil dólares, tá? Esse foi um movimento que pode ser dito assim como um front run, tá? Às vezes essas baleias institucionais fazem esses movimentos antecipados ao mercado, e o que a gente viu hoje justamente é um movimento bastante similar, tá? Esse movimento de compra aqui foi o que fez romper essa zona de venda spot que existia no preço do Bitcoin ali em torno de 72 mil dólares, tá? Esse gráfico que eu estou mostrando aqui, ele mostra todas as ordens que estão posicionadas, agregadas por volume e valor, tá? Então o que aconteceu? A gente já vinha desde fevereiro, tá? Desde fevereiro a gente tem vindo lateralizando mais ou menos aqui, consolidando, aliás, desde o início de março, desde o dia 8, a gente estava consolidando nessa faixa dos 67, 68 mil dólares, principalmente por conta que existia uma faixa de liquidez, que é essa linha que eu estou mostrando aqui para vocês, que estava posicionado em 69 a 70 mil dólares, e essa zona de liquidez de venda, tá? Isso aqui são posições de venda, estavam impedindo que o preço do Bitcoin cruzasse essa linha, tá? Então a gente já estava vindo desde lá de trás, desde mais ou menos, desde o dia 8, já seguindo essa consolidação em alguns dias, e não estava conseguindo romper justamente por conta desse volume, dessa parede de venda que existia, e toda a vida que o preço tentava cruzar essa região, ele sofria uma resistência bastante significativa por conta de um aparelho de venda à vista que tinha aqui, principalmente na Binance, tá? Que eu estou olhando e foi onde eu encontrei o maior volume de venda desse momento. Entretanto, hoje, agora essa madrugada, tá? Um volume de compra bastante significativo fez com que esse volume de venda aqui fosse rompido significativamente, tá? E aí a gente se pergunta, onde foi que teve esse volume de compra em várias das exchanges que a gente olha, obviamente a gente teve esse volume de venda, esse volume de compra sendo executado na Binance, tá? Então, a gente, esse order book que a gente viu aqui foi de um volume de compra executado na Binance e também mostrou que Baleza, aqui na Bitfinex, também executaram esse movimento de compra, tá? Isso, no geral, acabou acarretando em mais entrada em endereços de acumulação, tá? Então, esses endereços de acumulação que eu estou mostrando aqui são aqueles endereços, são as carteiras que não possuem gastos, não possuem saídas, elas só entram moedas e depois não saem, tá? Esses endereços agora detêm mais de 1.5 milhão de moedas, tá? 1.5 milhão de Bitcoin estão nas mãos desses investidores, tá? Além disso, a gente viu uma entrada de capital aqui no dia 1 de cerca de 34.7 mil Bitcoins que entraram nesses endereços aqui, tá? Isso acaba sendo algo que corrobora com o score de tendência de acumulação e aqui a gente está vendo dividido por participantes na rede do Bitcoin, tá? A gente tem aqui desde as entidades abaixo de um Bitcoin em suas reservas até aquelas que possuem mais de 10 mil Bitcoins. Então, em linhas gerais para não explicar muito sobre esse indicador, o que eu estou mostrando para vocês aqui é que do pequeno player do investidor comum até o investidor institucional, todos os cohortes, todos os tipos de participantes da rede Bitcoin estão atualmente em modo acumulação. A última vez que nós vimos isso acontecendo foi em novembro de 2023, tá? Desde então nós tivemos um padrão assim meio neutro, tá? Tivemos acumulação, depois tivemos distribuição. Na alta de preço agora do início desse ano de fevereiro, a gente tinha grandes acumuladores institucionais e vendedores do varejo, tá? Pequenos players estavam vendendo as suas moedas para os institucionais. Nesse momento parece que eles acordaram finalmente e agora entraram em modo acumulação também. Então todos os participantes da rede Bitcoin atualmente estão em modo acumulação e foi essa dinâmica de um mercado que está buscando mais acumulação e entrada institucional dentro dos buques de oferta do Bitcoin, das exchanges e também através de veículos regulados que está fazendo com que essa precificação continue subindo, tá? De acordo com essa estrutura de mercado é muito improvável agora que a gente vá reverter e vá finalizar todo o bull market aqui. Por outro lado, é bem capaz que a gente ainda continue subindo muito mais ainda justamente porque o fluxo de entrada de capital continua sendo alto, os ETFs continuam absorvendo Bitcoin e os institucionais também continuam comprando Bitcoin, certo? Era isso que eu tinha para falar hoje sobre a estrutura de mercado. Eu espero que você tenha visto que esse tipo de análise é... Aliás, eu espero que você entenda que esse tipo de análise é apenas uma parte daquilo que é publicado para os assinantes do Block Trends. Então, se você tiver interesse nesse tipo de análise num formato muito mais condensado, num formato ainda muito mais aprofundado, com muito mais opções de indicadores, com muito mais informações e incluindo sinais ali de posicionamento, você pode encontrar na nova plataforma do Block Trends. Vai estar aqui no link da descrição ou você pode acessar blocktrends.app e aí conhecer os planos lá da nossa nova plataforma. Muito obrigado para vocês que estiveram até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aí e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!